O LACNIC CERCIRT é o Centro Coordenador de Gestão de Incidentes de Segurança Cibernética na América Latina e o Caribe. O LACNIC CERCIRT fornece aos associados e à comunidade da internet um ponto de confiança para notificar incidentes de segurança ou outras informações sensíveis, sem o medo de que estas possam ser usadas contra eles. Alerta sobre problemas de segurança informática relevantes através do seu site e redes sociais. Por meio das oficinas Amparo, a comunidade é capacitada sobre como formar seus próprios centros de resposta e outras questões relacionadas com a gestão de incidentes de segurança.